A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Assim Mais pra mim e sem conta Com cinquenta mil meios Sem mão do que em conta Com setenta mil meios E com setenta mil meios Eu estou ao seu lado Eu quero te completar Eu quero te completar Cinquenta mil meios Sem cento mil meios Cinquenta mil meios E com setenta 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 mil meios Obrigado.